Fala aí meus amigos do canal Conceitos e Gandia, como é que vocês estão, meus amigos? Tudo na paz, tudo na tranquilidade? Eu tô bem, graças a Deus, cheio de saúde, de paz e tranquilidade. Galera, e é isso aí, só gratidão, só motivo pra agradecer a Deus, agradecer aos amigos, agradecer por tantas coisas boas que tá acontecendo, né? O avião tá de volta aí, como falei pra vocês, vamos tá postando aí um vídeo um dia sim, um dia não, pra não deixar vocês sem os conteúdos, e eu gosto também de interagir. Quando eu não vejo comentário lá, galera, eu fico chateado, eu falo, poxa vida, a galera aí não tá gostando dos meus vídeos não, isso aí eu fico meio chateado, galera, eu sou meio emotivo, sou um cara bem emotivo, e eu fico de olho lá nos comentários, quem tá comentando, quem não tá. E aí galera, vocês viram, eu fiz a porta lá, as duas portas eu fiz no caso de... Tipo celeiro, não é celeiro não, é tipo celeiro, porque eu fiz um pouquinho diferente, porque minhas tábuas acabaram, não deu pra fazer nem o K nem o X, mas depois eu vou ponhar lá na chaca mesmo, lá quando eu vou fazer os K e vou ver as posições com o FK e vou ponhar. Mas aí meus amigos, eu falei pra vocês aí no vídeo anterior que eu ia postar o vídeo da... da Ferragem, galera, eu andei pesquisando Ferragem aí, com a porta de 2 metros aí, porta de 90, de 1 metro, Mercado Livre, Ferragem com essa porta aí em torno aí de 450, tem uns kitzinho aí, mas é, eu vou falar pra vocês, até que eu perdono a palavra, é fuleragem, não é coisa boa não. Você entendeu? Entendeu? Eu vi aí, um amigo meu até comprou um, me mostrou, mas não gostei, muito ruim, muito ruim mesmo. Um bom, torno de 400, 500 reais aí. E aí, galera, eu vou mostrar pra vocês como é possível fazer um kitzinho com menos de 100, menos de 100 eu falei. E aí, galera, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Aqui na minha cidade tem um ferro velho, que não é ferro velho. Ele vende coisas velhas, mas vende coisas novas também. Entendeu? Então, assim, tem muita variedade lá. E eu gosto de estar comprando. Eu fui comprar lá uma cantaneira, não, uma barra chata hoje lá. E nova, custava com 3 metros 78 reais. Aí ela tinha, não é nova, é peças que vem, assim, sobra de material. Entendeu? E eu comprei por 37 reais, galera. Vamos mostrar pra vocês aqui, mostra aqui, Lu, a barra. Essa barra, galera, ela veio com 3 metros. Deixa eu ver esse tecido dela, deixa eu pegar a trena. Deixa eu pegar a trena, Lu. Ela é um ferro bem resistente, ela é de... 3,5 e aqui ela tem 50 milímetros. Acho que é 1,5 que se chama lá. 1,5. Então, muito bom, qualidade muito boa do material. E aí, galera, eu comprei a barra com 3 metros. Cortei um pedaço que eu vou usar a porta de 80. E a fixa vai ser 70, 1,5. Então, eu cortei com 1,65 a peça. Aí, meus amigos, eu fiz aqui, ó, 3 furos. É ruim de furar isso aqui, viu? Pra furar com furadeira manual é difícil. Mas quando eu tenho furadeira de bancada aqui, foi mais fácil. E cortei, galera, 2 pedaços com 35 aqui, ó. Eu já até montei aqui, ó. Vou até mostrar pra montar de 6. E comprei aqui, ó, 2 parafusos de 5 centímetros, né? E um de 6. E comprei essas rodando aqui, ó. Então, ó, galera, aqui eu vou falar até os valores disso aqui. Aqui é coisa que eu não faço. Então, meus clientes não podem falar nada. Porque isso aqui é coisa de serraria. Eu comprei essas duas rodanas. Comprei duas. Paguei 18 reais. Os parafusos, a porca, a trava, as arruelas, tudo. Deu 50 reais. Foi 36 aqui, 14 os parafusos. Então, deu 50. E a barra eu paguei 37. Ou seja, galera, eu consegui fazer meu kit por 87 reais. E resistente. E essa... Aí aqui, galera, eu vou pôr lá, vai ficando assim, ó. Pra vocês entenderem, ó. Ó, ele vai correr aqui em cima aqui, ó. Não cai, viu, galera? Não cai. Pode ficar despreocupado que não tem perigo. Porque eu vou parafusar na porta lá. Só que eu só vou parafusar lá. E aí eu vou mostrar pra vocês o parafusando. Aqui eu fiz três furos também, ó. Pra passar os parafusos que vai na porta. E aqui eu coloquei uma porca travante. Que é pra... Pra porca não... Pra rodando não saltar. E aí... Eu tive um custo de 87 reais. Eu montei um kit aí. Eu poderia botar até uma porta de 1,5m. Se eu fizesse. Que não ia ter problema. Então, pra vocês terem uma ideia. Tem como fazer coisa mais barata. Entendeu? Aí... Eu falo pra vocês. Vocês montam o kit. Às vezes o cara não compra a porta por causa do kit. Ah, Flavão. O kit é muito caro. 400 reais. A porta custa aí uns 900, 800. Uma porta de madeira que eu faço, né? E aí o cara... O kit é 400. É metade do preço da porta. Não. Aí eu faço um bem boladozinho. Um kit desse aqui. Eu faço. Eu vendo por 200. Eu já ganho aqui 100 e poucos reais. Fiz ele em meia hora de serviço. Eu perdi um tempinho pra furar com minhas brocas. Não tá muito boa. Mas eu gastei meia hora pra fazer ele. Então dá pra você vender por um precinho bom aí. E ganhar um troquinho. Entendeu? E fica o negócio mais sofisticado. E mais garantido do que... Aqueles que você compra lá no Mercado Livre. E aí, galera? Aí eu vou fazer o vídeo. Lá na chácara. Eu montando ela. E vou montar tudo. De mostrar como é que eu vou montar. Pra vocês entenderem que vai ficar minhas portas. Tipo celeiro. É um projetinho bem diferenciado aí. Aí, meus amigos. Eu vou lixar a porta agora. Que ela tá até aqui ainda. Vocês estão vendo. Vou lixar ela. A outra eu já lixei. Já mandei pra frente. E vou organizar aqui tudo direitinho. Pra tá levando pra chácara. Aí lá eu vou montar meus kits. E vou mostrar pra vocês como é que vai ficar lá. Tudo instaladinho. Tá bom, meus amigos? Então é assim. A gente tem que passar os conhecimentos. Tem que passar as ideias. As dicas. Aqui ninguém nasceu sabendo. Nós todos estamos aprendendo. E vou mandar um recado aí também. Tem uns camaradas aí. Que mandou mensagem me ameaçando. Porque eu tô ensinando. Viu, galera? Tem uns caras revoltados aí. Frustados. Mal amados. Não sei como é que eu digo pra esses camaradas, não. Não tô bravo com vocês, não. Viu? Tô bravo de jeito nenhum. Vocês querem criticar? Pode criticar. Agora não me ameace não, viu, meu irmão? Não me ameace não. Porque você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Entendeu? Eu sou um cara do bem. Sou um cara da paz. Tá bom? Então, não tenha medo das suas ameaças. Pode ameaçar quando você quiser. Eu pra minha alta. Tô nem dando bola pra você, meu parceiro. Igual se fala meu grande amigo aí. Luciano Brandi. Flávio Brandi. Rejado Rio. Tô pouco me lixando pra você. Vou ensinar. Se você... Acho que você é marceneiro, né? Você deve ser marceneiro. Porque você tá se doendo. Porque eu tô ensinando pro pessoal como é que faz. Tô ensinando não. Eu passo as dicas. Eu falo do jeito que eu faço aqui. Então, não tô preocupado. Não tô com medo de você de jeito nenhum. Olha, tô com tremendo de medo de você. Venha me pegar. Deixa o cacete em mim aqui que eu acho é bom. Não tô nem aí com você. Aí, vou ensinar mesmo. Agora que eu vou desvendar a marcenaria rústica, galera. Vou botar pra empenar. Por causa desse camarada aí. Que eu quero que ele me liga. Eu quero que ele me encha mais o saco ainda. Que aí é que eu vou mostrar. E eu queria saber onde é a tua marcenaria. Sabe pra quê, meu amigo? Pra mim ir lá copiar as tuas ideias. Você entendeu? Eu não ia falar que eu era eu não. Porque aí você ia poder me pegar lá e descer o cacete em mim. Mas eu ia lá. Ver as coisas que tu faz pra me postar aqui no canal e mostrar. Tá bom? Então, galera. Isso aí não vai me deixar com medo. Vou mostrar mais agora. Vou mostrar passo a passo. Vou mostrar como é que faz. E vou botar pra empenar. Tá bom? E você, meu amigo, um beijo no coração. E para com essa mágoa aí. Que o Flavão aqui te ama. Beleza? Galera, então é isso aí. Nosso vídeo de hoje aí. Eu me empolguei, galera. Eu me empolgo com essas coisas. Porque não tem nada a ver, galera. Eu não tô fazendo mal a ninguém. Eu tô fazendo bem. Entendeu? Tô passando meus conhecimentos. Tô até cansado. Eu fico afegado. Aí a galera fala. Ô, o Flavão tá com problema. Tô não, galera. Porque eu canso. Eu falo aqui. Eu me empolgo. E aí? É que... Cara, me liga a minha ação. Nunca vi isso, cara. Liga a minha ação. Porque eu tô passando meus conhecimentos. Galera. O pessoal me liga. Eu falo. Não, posso copiar? Pode não. Deve. Deve copiar e ganhar dinheiro, tá? Entendeu? Então, assim. Eu me comprometi. É o comprometimento do canal. Eu não fiz esse canal pra ganhar dinheiro do YouTube, não, galera. Eu já falei pra vocês. O YouTube não dá dinheiro pra ninguém, não. Entendeu? É mixaria e burocracia pra receber. Você entendeu? Eu nem peguei nem um centavo ainda. Tá bom? Eu nem tô correndo atrás também. Isso aí que eu não tô ligando, não. Tem muitos YouTubers aí que vivem. Muita gente aí que vive do canal, né? O cara faz vídeo. Ele não faz vídeo porque ele gosta. Não faz vídeo porque ele quer passar conhecimento. Ele faz o vídeo porque ele tá aqui, ó. Comendo dinheiro da Maquita. Comendo dinheiro da DEDAP. Comendo dinheiro da... Do um monte de máquina. Da Invicta. Aqui, galera. Não recebo um parafuso de ninguém. Tá bom? Aqui eu faço tudo por minha conta. Porque eu gosto. Eu mostro meus projetos que eu faço. Então, eu vivo de fazer móveis. Não é vídeo, não. Então, eu tô nem aí pro YouTube também. Tô nem aí pra vídeo. Eu quero é deixar vocês felizes. Fazer vocês felizes. Tá bom? Então, vou mostrar mais coisas ainda. Coisas que eu ainda não mostrei ainda. Porque vocês falam, ó, Flavão. Tem coisa que você faz aí que você é meio doida, perigoso. Vou mostrar, galera. Vou aperfeiçoar uma maneira mais fácil aqui pra eu fazer. De serviço pra que não venha ninguém se machucar, né? Porque eu sou meio doidão. Às vezes meu dedo passa no meio dali. E eu tenho medo também. Mas eu faço. Mas eu vou mostrar pra vocês. Vou pesquisar como é que eu vou fazer. Pra tá fazendo um vídeo top pra vocês, galera. Vou desendar tudo, 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 tudo mesmo. Entendeu? Ninguém vai me emparar. Só tem um pra me emparar, viu? Pra você aí que me ameaçou, viu? Só tem um que vai me emparar. É aquele lá de cima do dia que ele me levar. Porque enquanto eu tiver embaixo dessa terra aqui, né, governo? Você tá afrito comigo. Porque eu vou desendar tudo. Vou contar tudo. A galera vai saber. Vai fazer móvel e rosto. Vai ganhar dinheiro com móvel e rosto. Porque eu vou falar. Ninguém vai travar minha língua, não. Eu me encalo pra algumas coisas que não é... Não é... Como é que é a palavra? Flávio Bardi que fala bonito. Me explica aí. Me lembra aí uma palavra aí. Até me enganei. O que não é lícito. Aí eu não vou falar. Isso aí eu não falo mesmo, galera. Não é do meu feitinho isso. Mas o que vai fazer bem pros meus amigos, Pros meus inscritos, Pros pessoas que me acompanham, Eu vou falar mesmo. Ninguém vai me parar de mais de maneira nenhuma, galera. Porque eu tenho fé no aquele lá de cima. Minha fé é muito grande, galera. Eu consigo minhas coisas Através da minha fé, Do meu trabalho, Do meu suor, Da minha família, Minhas filhas, Minha esposa que me apoia muito. Então não é um borra-botas, não. Desse aí que vai me frear, não. Viu? Vou continuar meus projetos E vou mostrar tudo. Vou fazer igual aquela moça lá do... Como é que é aquela lá? Aquela lá do Big Brother lá? Como é que ela falava? Que coisa aí bota no paredão. Exatamente. É o nome dela, Carol... Carol Conká. Carol Conká. Ela falava assim no paredão. Se não gostou de mim, Me coloca no paredão. E é isso aí que eu falo pra você, viu? Me coloca no paredão. Porque eu tô é feliz E vou desvendar tudo, velho. Pode ter certeza aí, ó. Se for pra ajudar, Com certeza eu falo. Não tenho medo. Ninguém vai me frear, não. É igual eu falei. Só aquele lá de cima, lá. Tá luminhando aqui esse dia maravilhoso aqui. Fora disso, Jamais, Nada me desanima, Nada me derruba, Nada me joga pra baixo, meus amigos. Eu sou um cara de... De muita fé. Você entendeu? Eu, assim... Eu ando meio vagante, né? Tô sem religião no momento. Já segui algumas religiões. Hoje eu não tenho religião. Minha religião hoje É minha família, Meus espíritos, As pessoas que eu convivo. Entendeu? Não tô fazendo mal a ninguém. Só tô fazendo bem. Então eu não tô preocupado com... Com essas coisas. Converso com Deus todos os dias Através das minhas orações. Faço minhas orações Todo dia de manhã, Todo dia à noite. Tô em contato com o meu Senhor. Que me protege, Que me ajuda, Que me dá força, Que me dá ânimo pra estar aqui. Tá bom? Aí... Às vezes eu até quero desanimar, Meu amigo. Às vezes eu penso assim, Falo, Puxa vida. Mas aí entra começar o egoísmo, Sabe? Puxa vida. Tô ganhando dinheiro com isso. Tô ganhando nada. Tô. É... Tirando meu tempo de trabalho Pra fazer vídeo, Essas coisas e tal, tal. E aí eu começo a pensar, sabe? A fraqueza do homem. Aí vem aquele toque, Véio assim, ó. Ó, galera, ó. Não foi dessa forma Que eu te ensinei, Flávia. Entendeu? Ajuda teu próximo. Eu tenho esse comprometimento comigo De ajudar meu próximo, galera. Igual eu falei pra vocês, Eu tenho meus projetos sociais Junto com as minhas filhas. Eu ajudo a Zila, Ajudo criança, Ajudo tudo que for possível. Eu não tô nem aí. Eu ajudo mesmo. Entendeu? Fala, vamos, Galera, Quando eu morrer, Eu não vou levar nada. Minha esposa, Minha filha não vai levar nada. Então pra que eu vou me apegar? Não. Se eu tenho a oportunidade De ajudar o próximo, Eu ajudo. E a mesma forma Eu peço a vocês, meus amigos. Porque a minha mão Direita faz, A esquerda não precisa saber. Tá bom? Então se tiver a oportunidade De ajudar alguém, Não tô mandando a gente De ajudar ninguém. Tô falando. Se tiver a oportunidade, Ajude. Ajude. Galera, Não espere nada em troca. Porque a recompensa, Ela é garantida. Tá bom? Eu passo aqui no semáforo Aqui sempre tem um palhaço ali. Galera, A gente que trabalha, Que tem um meizinho de trabalhar, Que tem um dom, É difícil. Você imagina um palhaço Ficar num farol Nove horas da noite, Dançando uns farrozinhos Pra alegrar você, Pra ganhar um troquinho Pra levar pros filhos. E ele passa lá, E aqui na minha cidade é Poucos carros nos farol, né? Não é igual São Paulo, Rio de Janeiro. E nove horas da noite, Só eu parado no farol E ele dançando embaixo de chuva. Então eu peguei, Cinco reais. Todo meu papel, Eu dou cinco, Eu dou dez, Eu dou dois, Eu dou vinte. O que eu tiver, galera. Eu não tenho medo de dar nenhum ajudo, Porque eu sei que Volta garantido pra mim. Isso aí, então, Assim, Eu não espero nem a volta. Mas a bênção vem. Tá bom, meus amigos? Então, É isso aí. Nunca deixe de ajudar ninguém. Porque uma coisa é garantida. Deus nunca vai deixar Faltar na sua mesa. Isso é fato. Não vai faltar. Entendeu? A gente, às vezes, Passa precisão, Passa preto. A gente tá aqui a murmura. Não murmura. Esse dia, Eu tenho conversado muito com a minha esposa, A gente tem falado. Tanto de bênção que a gente tem recebido. Então, galera, Tem, às vezes, Uns momentos indifícios na vida da gente. Não é porque a gente tá fazendo algo errado. Não é. É porque a gente precisa se aperfeiçoar. A gente precisa mudar algumas coisas. Então, assim, Eu falo pra vocês. Esse kit aqui, Eu poderia ir lá e comprar. Pagar 450 pau no kit. Você entendeu? Mas, Deus me deu o dom. O dom da gambiarra, né? Brincadeira, Mas é coisa séria. Me deu o dom da gambiarra. E eu fiz meu kit aqui. Eu gastei, ó, 87 reais no meu kitzinho. Vocês entenderam? Então, É assim que funciona a vida. A gente tem que buscar sempre Melhorias pra gente. E nunca deixar de ajudar o próximo. Tá bom, meus amigos? Então, eu vou deixar nosso vídeo por aqui. Que já falei demais. Tá ficando longo. Lagoa tá ali, Ocioso ali. É doido pra trabalhar. E eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês. Então, meus amigos, Um abraço pra vocês. No coração mesmo. Sinto-se abraçado. Saibam que Eu tô aqui porque Eu amo vocês, viu, galera? Eu amo de coração. Você entendeu? Então, por isso que eu faço o vídeo. Porque eu gosto. Porque eu tô fazendo o que eu gosto. E aí, meus amigos, Fiquem com Deus, Que a santa paz E que tudo de bom aconteça Nas suas vidas. Que o Senhor Proteja sempre Nossas famílias, Nosso lar, Nosso trabalho, Nossas vendas E nossos clientes. Tá bom, meus amigos? Aquele abraço, Aquele leixeiro. E fiquem com Deus e Oi!